E casal assalta ônibus e chega a disparar um tiro contra os passageiros. Os dois foram presos. Vamos ver com França e Rodrigues. Este homem, conhecido como Jamanta, teria assaltado os passageiros na companhia de uma menor de 13 anos. Segundo a polícia, os dois chegaram a disparar um tiro e fugiram com os objetos pessoais dos passageiros. A polícia iniciou a procura e encontrou o casal em casa. Ele tentou fugir. Os PMs também recuperaram dinheiro e objetos pessoais das vítimas. Com ele teria sido encontrada também uma quantidade de drogas. A polícia checou a ficha criminal e descobriu que Jamanta já tem passagem por dois assassinatos, roubo e tráfico de drogas.